Oi, oi gente linda da internet, sejam muito, muito bem-vindos ao canal Enelife TV. É um grande prazer poder encontrá-los. O Enelife sempre é feito dessa interação entre eu e você. Olha, se é a sua primeira vez aqui no canal, dá uma pausinha no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos presentes aqui todos os dias das semanas e é um grande prazer estar aqui junto contigo, poder interagir, poder te conhecer melhor através dos seus comentários e da mesma forma você também me conhecer um pouquinho mais. Hoje eu trago um pensamento sensacional, algo que quando a gente olha, quando a gente fala, desse pensamento, é um pouco óbvio. A pessoa vai falar, ah, nossa, que novidade, não tem novidades aí. Mas nós, frequentemente, estamos deixando com que passe sobre nós essa grande pérola, digamos assim, esse grande pensamento, e agimos totalmente o contrário. O pensamento fala o seguinte, o futuro depende de tudo aquilo que nós fazemos no presente. Olhando para esse pensamento, olhando para essa frase, se torna um pouco óbvio. Mas será se na vida real, será se no nosso dia a dia, realmente nós estamos conscientes do que o que nós vamos ser no futuro? Depende daquilo que nós estamos plantando, daquilo que nós estamos alimentando no dia de hoje? Eu confesso para você que não. Apesar de ser algo conhecido, de ser algo bem corriqueiro nas nossas vidas, de ser um pensamento, digamos assim, óbvio, banal, não, nós não agimos assim. A gente o tempo inteiro está esquecendo que o amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. E esse pequeno bate-papo, esse vídeo, é justamente para isso. Para tentar despertar em mim, em você, nas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente sempre está trazendo vídeos nessa vibe. E a gente não pode ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o que vai vir. Não, vamos fazer hoje. Vamos plantar hoje. Vamos falar mais, vamos amar mais. Vamos nos encontrarmos mais. Vamos criar relações. Vamos alimentar as nossas amizades. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos fazer um exercício físico. Vamos ler mais, vamos estudar mais, dependendo dos nossos sonhos, nossos objetivos para amanhã. E aí a gente começa a colher frutos. Não podemos ficar de braços cruzados, nem podemos, nem devemos ficar de braços cruzados para que as coisas aconteçam. Porque, infelizmente, nós ainda agimos assim. Ficamos esperando que as coisas aconteçam. Mas amanhã, quando elas não acontecem, a gente reclama. Aí está tudo muito ruim, aí a crise está destruindo o país, aí eu não tenho sorte, aí as coisas bateram contra mim, o destino está contra mim. Será? Se o destino está contra mim, ou eu estou trabalhando contra a minha própria pessoa. Pensa nisso. Vamos pensar juntos. Divide aqui quais são os seus sonhos e projetos. O que você está fazendo hoje para que o amanhã seja mais colorido, mais vitorioso, mais cheio de conquistas e realizações na tua vida. Combinado? Vou contar contigo, hein? Te espero sempre. Beijo. Tchau.